Pode ir Fala minhas meninas O negócio é assim Dia 28 de setembro Eu quero convidar todas vocês Pra assistirem o meu primeiro show É o show de estreia da minha carreira solo Eu vou tocar várias músicas minhas E com certeza vai ser muito legal Dia 28 de setembro os ingressos já estão à venda Eu espero todas vocês No meu capricho Vamos fazer muito barulho É isso aí